Senhor amado, Deus eterno, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, na Tua santa, bendita e gloriosa presença, Pai, nessa madrugada, para rogar a Ti, ó Pai, rogar a Ti a Tua intervenção em favor das nossas vidas. Sim, Pai, necessitamos de Ti, precisamos de Ti, ó Pai. Vem agir em nossas vidas, ó Pai, nessa causa, ó Pai, que esta pessoa está necessitando, Pai. Pai amado, essa causa tem tirado o sono dela, Pai, e ela está aflita, angustiada, e veio a Ti nesse momento. Encontrou este vídeo de oração, ó Pai, na madrugada, e aqui, diante de Ti, ela clama, ela roga, ela pede a Tua intervenção em favor da vida dela. Senhor amado, vem agir neste momento, ó Senhor amado, abençoa ela nesta ocasião, nós clamamos a Ti nesta oportunidade, Pai. Ó Deus de amor, Deus de misericórdia, Tu és o mesmo, Tu és o mesmo, Tu és o mesmo, ó Pai, que Tu fez no passado, Tu continua a fazer, a realizar no presente. E nós estamos aqui, ó Pai, diante do Senhor, nesta oportunidade, nesta madrugada. Ó Senhor amado, visita cada vida neste momento. Abençoa, Pai. Ó Senhor amado, abençoa Jesus. Nós clamamos a Ti neste momento, crendo, confiando em Ti, Senhor. Na autoridade que há do nome de Jesus, declaramos agora, vitória, vitória, vitória e bênção sobre a Tua vida. Receba a manifestação do poder de Deus, da presença dEle te visitando. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus.